O município de Esposende promoveu uma sessão sobre regeneração urbana. Esta estratégia de intervenção dirigida à reabilitação do edificado, revitalização das atividades económicas e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, tem como principal objetivo requalificar e regenerar o tecido urbano. Um voto de boas-vindas a esta nossa sessão. Para além daquilo que seria mais óbvio e mais evidente, que era a Esposende, a Zona Central e Fão, se calhar até seria aquela onde mais falta faria a criação dessa área de reabilitação urbana, pensámos em Apulia e, sendo mais ambiciosos ainda, pensar na Zona Central de Marinhas. Em boa verdade, esse trabalho foi desenvolvido e foram definidas e partimos depois para o Peru e depois para a própria operação de reabilitação urbana, onde definimos um conjunto de intervenções e entenda-se aqui que há um posicionamento do ponto de vista público, daquilo que é a visão do município para a reabilitação e regeneração de espaços urbanos, mas de espaço público e de edifícios de cariz público e aquilo que é depois a iniciativa privada. Claro que uma coisa contribui para a outra. Se nós melhorarmos as nossas praças, os nossos espaços públicos, depois claro que estamos a incentivar claramente a regeneração e a reabilitação dos imóveis que ficam fronteiros a esses mesmos locais. A regeneração urbana trouxe um conjunto de outros problemas, nomeadamente os que estão ligados à habitação. É verdade, trouxe um conjunto de problemas porque, ao criarmos melhores condições nestes locais, a procura e o modelo em que acabou por assentar o rendimento destas operações, que passou muito pelo alojamento local, criou um problema de habitação, ou não criou, exponenciou esse mesmo problema, que ele já existia, e pronto, e tudo isto está interligado e cresce de uma análise muito cuidada e de uma discussão aberta no país com os técnicos, com os municípios, com os privados, porque há um certo problema em chamar os privados a esta equação e quem desenvolve o país, meus caros amigos, são os privados. É a iniciativa privada. Nós estamos aqui para ajudar, conseguimos a aprovação das 4 ARUs, das operações de reabilitação urbana, executámos 6 milhões de euros de reabilitação urbana nestes 4 locais. Este instrumento é fundamental para a competitividade do território e para a atratabilidade do território, para que o território possa ser mais atrativo e que se torne mais evidente essa atratabilidade para as pessoas que não pretendem residir, investir ou desenvolver uma atividade económica. Que desafios para os privados, Sr. Presidente, este processo traz no essencial, para a Esposente e para as outras 3 áreas de reabilitação que temos definidas no Conselho de Esposente? Gera-se um conjunto de oportunidades que, lá está, que no fundo assentam também numa necessidade e numa resposta que as próprias populações precisam, nomeadamente se pensarmos no conceito de habitação. O que é que se pede? Pede-se, na minha perspectiva, deve haver sempre políticas de incentivo aos privados, à atividade dos privados, porque, em última análise, o Estado é o maior beneficiário dessas atividades privadas, que vai cobrar todos os impostos inerentes. Essa receita? Essa receita, e lá está, mesmo do IRC das próprias empresas, se elas estiverem bem, vão pagar impostos, vão pagar os IVAs e, por aí fora, toda a sua atividade, criar emprego, que é muito importante, e estabilidade, caracteriza exatamente aquilo que tem sido a relação da Administração Central com a Administração Local. Ora, nada melhor do que tirar a parte do IVA, que vai para os cofres do Estado, e deixar lá o IMT, o IMICA, que é a receita das autarquias. Portanto, isto é uma ingerência total, no fundo, daquilo que são as receitas esperadas pelos municípios. Nós alavancámos os nossos orçamentos nas nossas receitas, e as maiores receitas dos municípios são, precisamente, as do IMT, do IMI e do IUC. Se o Estado vem cá e nos retira essas receitas, bom, a coisa vai piorar com toda a certeza para os munícipes, que são os destinatários dos dinheiros públicos, e nós estamos disponíveis para colaborar neste esforço conforme ele está. Já, assim, um pouco repartido, vamos dizer assim, muito bem, nós damos duas isenções de IMT, e aí muito bem, eu não sei se a última não era no conceito da compra para habitação, penso que está condicionada a ser para habitação. O conceito está correto, há um imóvel que está degradado, alguém, um investidor vai lá, compra, não paga IMT se fizer obra nos três anos que tem pela frente, e que é necessário iniciar essa intervenção, faz intervenção, sobe os dois níveis, porque se estamos a falar da regeneração é porque está degradado, fácilmente atingirá esse patamar de bom, põe à venda quem vai comprar, está a exemplo de IMT e está a resolver um problema habitacional. O conceito está perfeito. Fomos convidados a definir uma estratégia local de habitação, os municípios todos, para terem acesso a um determinado conjunto de fundos. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, desenvolvemos a estratégia local de habitação, e foi-nos atribuído uma verba na ordem dos 18 milhões de euros. 8 milhões a fundo perdido, 10 milhões através de financiamento aos quais podemos aceder, e já agora mais 5 milhões de fundos próprios que temos que disponibilizar. Tudo isto para conseguirmos dar uma resposta às necessidades habitacionais. Mas este dinheiro desmultiplicado com a presença dos privados, condicionando a venda no final da operação, estaríamos a falar de multiplicar isto por 4 ou 5. Assim não, assim vamos ter os municípios a fazer o quê? A comprarem um terreno, ou a utilizarem um terreno que tenham, a lançarem um projeto e a construir, meia dúzia de frações, 50, 100, não interessa, não vamos, mas vamos entrar num estado concorrencial com os privados. Isto não é correto, na minha perspectiva. Agora, o município virar promotor imobiliário, não está muito dentro daquilo que é, que são as minhas ideias, para resolver esse problema. O caso do alojamento local é uma coisa, é mais uma coisa inaceitável, completamente inaceitável. Reparem, nós, se há um setor que cresceu no país, foi o setor do turismo. O setor do turismo está diretamente relacionado com o conceito do alojamento local. Nós não temos unidades de alojamento, hotéis, suficientes para albergar o número de turistas que temos. Portanto, uma das formas de resolver o problema é através do alojamento local. Pensar agora em impedir o alojamento local, ah, dizendo com isto o seguinte, muita gente, muitos promotores, compraram edifícios alavancados num rendimento que estava indexado ao conceito do alojamento local, e não ao alojamento habitacional normal. Portanto, se nós mudarmos essas regras agora, as insolvências vão ser em catadupa. Portanto, muitos desses modelos financeiros que foram criados, alavancados nesse rendimento, vão cair por terra porque não vão conseguir essas verbas. O problema da habitação se resolve construindo rapidamente edifícios, nem em parcerias, vamos dizer assim, entre os privados e aquilo que é a administração local e central. É por aí que se deve resolver. Tentar ir em cima de quem tem o património, de quem desenvolveu novos modelos de negócio, e roubar-lhes, vamos dizer assim, a sua autonomia de decisão para entregar ao alojamento normal, isso é completamente absurdo. Portanto, a minha posição aí é muito clara. A minha é de todos, autarcas, repare, o que eu estou aqui a dizer, pode perguntar a qualquer Presidente de Câmara deste país, ninguém concorda com isso. E depois é preciso pensar numa coisa. Uma coisa é Porto e Lisboa. Porto e Lisboa são realidades distintas, e eu até vou dizer Lisboa em concreto, realidades distintas do resto do território, não tem nada a ver. O que se passa lá é uma realidade distinta, estamos a falar de valores exorbitantes, de coisas, enfim, de outros fluxos de pessoas. Aqui é completamente diferente, é um meio semi-urbano, semi-rural, se quiser, em que as coisas se passam de forma completamente diferente. Muitos imóveis foram reabilitados, efetivamente, para darem origem, mesmo nas aldeias, muito património que estava esquecido, mesmo património vernacular, complexos agrícolas antigos, essas coisas que foram adaptadas para alojamento. Mas nós não temos aqui os grandes investidores. Nem tínhamos capacidade para os acolher, em boa verdade. Se houvesse uma massificação e um interesse especial para os posentes de um momento para o outro, nós não tínhamos capacidade infraestrutural para receber investimentos de grande dimensão. Até são assustadores, não é? Nós falámos muitas vezes isso nas empresas. Vir para cá uma mega empresa que cria 20 mil postos de trabalho, não sei se é bom para os posentes. E digo isso com total abertura. Porque pode ser muito bom no dia em que abre e pode ser uma catástrofe social no dia em que fecha. E nós já provámos desse veneno, não é? Porque já aconteceram aqui situações dessas no passado, é tudo muito bom. Quando cria emprego, cria alojamento, cria tudo, depois fecha e para onde é que vão as pessoas trabalhar? Desemprego, problemas sociais gravíssimos. Portanto, é preferível ter, nessa perspectiva, pequenas empresas, setores diversificados. Se houver uma crise no têxtil, tem as empresas de metal ou mecânica, ou tem as carpintarias, ou tem não sei o quê, é preferível ter empresas de 20, 30, 40 trabalhadores do que ter uma mega empresa de 2, 3, 4 mil empregos. Na minha perspectiva, e aqui é um bocado a mesma coisa também, portanto, ser um bocadinho pontual e diversificado na lógica da rentabilidade, que é o mundo em que vivemos, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.